Fala moçada, beleza? Aqui é o Adriano Guimarães e nós vamos continuar a nossa saga de perfumes bons e baratos. Dando prosseguimento à saga anterior, eu quero listar para vocês aqui duas marcas neste vídeo. A primeira, que eu inclusive já gravei vídeo, é a Zara. A Zara tem um ponto muito forte a favor dela, que é justamente ter perfumes bons, muitos deles inspirados em perfumes já consagrados, mas não são contratipos, tá? Com um desempenho muito bom e com um preço maravilhoso. A gente encontra aí na média um frasco de 100ml por R$79. O único ponto fraco da Zara é justamente vender nas suas próprias lojas físicas, ou seja, nas lojas da Zara que ficam encontradas dentro dos shoppings. Mais nada. Isso é um agravante para muitas pessoas, porque o povo gosta de comprar das mais variadas formas. Eu, pelo menos, não sofro disso, porque eu moro em capital e aqui tem duas áreas, então não sofro disso. Até já quebrei galho de alguns amigos várias vezes, né, comprando os perfumes na loja e mandando por Sedex ou Opaque para outros estados ou cidades do interior. Não vou citar aqui todos os perfumes, porque eu já tenho vídeos aqui e seria muito repetitivo, redundante, né, falar deles aqui, coisas que vocês já sabem. Quem não sabe ainda, eu recomendo dar uma pesquisada aqui no canal e verificar as minhas resenhas sobre os perfumes da Zara. Tem muita coisa boa, tanto masculino quanto feminino. Gente, é uma marca que dispensa comentários quando a gente quer falar de perfumes bons e baratos. Neste ano de 2017, chegaram alguns perfumes na Zara que eu gostaria de destacar aqui, que não foram falados nas resenhas anteriores. Um chama Tony Indeterminé. Para mim, ele é um perfume totalmente compartilhável. Ele é basicamente um tabaco doce com fundo de tonka, um cheiro meio achocolatado, parece um cappuccino. Eu vi algumas comparações com o Rochas Man e com o New Harlem da Bond No. 9, ou seja, para um perfume de R$79. Se parecer com perfumes tão caros e talimbados como esses, é no mínimo um caso a ser estudado, né. Uma outra alternativa é justamente o Aromatic Future, também da Zara. São dois perfumes que eu tive acesso esse ano. E esse Aromatic Future é exatamente o primo mais próximo do aclamado Sauvage, que está em altíssima nesse momento aí no mercado. Tem um outro também que chama Vibrant Leather. Ele é exatamente também um primo bem próximo do famosíssimo Aventus da Creed. Tem um desempenho, obviamente, aquém, se comparado ao original, mas em termos comuns ele é fantástico, desenvolve muito bem, fixa muito bem e não tem nada a reclamar, não. Tem um Zara Weekend, 3 horas da manhã, ou 3 o'clock a.m. Ele também é um perfume muito próximo do Aventus e tem um preço que dispensa comentários. Você paga tão pouquinho para ter um perfume bom e a gente fica aí se matando para comprar bons perfumes, gastando uma fortuna de dinheiro, não é verdade? Sem inventar muita moda, a Zara é uma marca que dispensa comentários. Só esses que eu citei aqui já valem muito e muito a pena. Agora vamos falar de uma grife fora do radar também. Pouca gente conhece, pouca gente até tem interesse de descobrir sobre a marca. E eu tive o privilégio de conhecer há pouco tempo. Eu vi uma resenha do meu amigo Shiva Tantrica do canal Shiva Sents e ele me atentou para um detalhe que eu ainda não tinha percebido. Bons perfumistas, às vezes, eles lançam algumas fragrâncias e fazem isso nos bastidores, sem nenhum alarde, sem nenhuma propaganda. E nós sabemos que esses perfumistas são muito bons, são consagrados mundialmente, só que a gente acaba comprando o que há de mais caro. E esquece de investigar a fundo o trabalho que esses perfumistas têm. Estou falando nada mais nada menos do que o François Demachy, o perfumista principal da Dior. O Demachy, ele fez há muitos anos atrás alguns perfumes para uma fábrica de perfumes, cosméticos, joias, uma marca de luxo. E também fez ótimos perfumes para a grife Bourjois. Eu tenho aqui em mãos o Equater e tenho aqui também o Ragan. Dois perfumes fantásticos. O Equater, ele abre parecido, parecido assim, abre na vibe mesmo, mas sem ser idêntico com o Azarroa por Roma, tradicional. Aquele cheiro mais retrô, aquele cheiro macho, aquele cheiro setentista, oitentista, né? É assim que ele abre. Mas depois ele desenvolve para uma base um pouco mais fougé e levemente doce. Uma coisa que é só para cortar aquele excesso de limão. Fica uma baita limonada, fica um cheiro de barbearia bem interessante. Muito limpo também, eu gostei. E muito bem feito. Tem também bastante gerânio, você se sente gerânio com certa facilidade aqui nesse perfume. Muito limpo, no estilo barbershop mesmo. A fixação dele é ótima, projeta muito bem por uma hora, muito bem mesmo. Depois ele fica quase uma segunda pele sem agredir ninguém. E eu fiquei impressionado o tanto que ele é bom. E agora, vamos falar do Ragan um pouquinho. O Ragan, ele me remete a alguma coisa do Animal Animal, que também remete à linha dos perfumes da Thierry Mugler, né? O Angel, tanto masculino quanto feminino. Porque ele tem uma base mais oriental. Então esse aqui é um perfume oriental. Ele tem um patchouli bem evidente, ele tem muita baunilha. Só que a baunilha dele, por incrível que pareça, não é aquela baunilha gourmand, aquela baunilha chata, pesada, com cheirinho de biscoito. Nada disso. É uma baunilha mais medicinal, mais amarga, mais vintage. Mais redonda, a baunilha mais antiga, no qual eu gosto muito mais do que essa baunilha que está aí no mercado de hoje, nos perfumes mainstream de hoje. Esse aqui parece que é um perfume pesado, mas é só na hora que você passa. Depois ele fica muito formidável. Até no dia a dia você pode usá-lo. Não agride o olfato de ninguém, exceto nos 15 primeiros minutos que ele vai dar aquela pancada no nariz. Depois fica muito bom. É difícil eu gostar de perfume com baunilha, mas esse aqui é show. E o melhor, que eu ainda não falei para vocês, o preço de ambos. Você consegue comprar aí ambos por menos de R$50,00 cada um. Então com R$100,00 você compra esses dois perfumes e ainda sobra um trocado para você fazer um lanchinho depois. Olha só que coisa boa. De toda forma, eu fico muito feliz de ter conseguido garimpar tão bons produtos e pagar tão pouquinho. É muito legal e eu agora estou aqui apresentando para vocês essas excelentes oportunidades para que vocês não percam. E só para não esquecer, se vocês quiserem comprar esses perfumes com um desconto maior, observe aí no site da Epoca Cosméticos se eles estão lá com pré-desconto aplicado ou se vocês conseguem utilizar o nosso digníssimo cupom na compra de cada um. Certinho, gente? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui e vou aguardar vocês no terceiro vídeo dessa saga maravilhosa. Sai daí não, hein? Tchau. 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 Tchau.